O presidente Lula e o ministro da Educação Camilo Santana anunciaram hoje os valores do programa Pé de Meia, uma espécie de poupança do governo federal para os estudantes de baixa renda. O objetivo desse programa é incentivar a permanência dos alunos na escola até o fim do ensino médio. Tauan, de 20 anos, estuda na rede pública do Distrito Federal, onde cursa o EJA, Educação para Jovens e Adultos. Ele abandonou o ensino médio aos 16, para trabalhar e ajudar a família nas despesas da casa. Atualmente, desempregado, se arrepende. Perdi tempo da minha vida sem estudar e ter que estudar por agora. Perdi já o tempo de fazer a minha faculdade e ter um futuro melhor. Agora, Tauan investe nos estudos para o orgulho da mãe, a do Silene, que é agricultora. A gente lutou tanto, batalhou tanto no campo e vou conseguir, com muita dificuldade, formar um agrônomo na minha família. O decreto assinado pelo presidente Lula pretende reduzir a evasão escolar no ensino médio em escolas públicas. Podem participar do programa alunos de famílias inscritas no Cadastro Único que comprovem a frequência escolar. O estudante deve ainda ser aprovado no final do ano. O valor pago aos alunos será de R$ 2 mil por ano, R$ 200 na matrícula, mais nove parcelas no mesmo valor. Além disso, ao final do ensino médio, serão pagos bônus de R$ 1 mil para cada ano concluído, e mais R$ 200 se o aluno prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. Jovens entre 19 e 24 anos, que cursam a educação de jovens e adultos, também vão receber o benefício. Nós estamos falando de 480 mil jovens do ensino médio que estão evadindo a escola no ano, porque nós vivemos ainda num país muito desigual, o país ainda é de muita pobreza, portanto os jovens ainda precisam trabalhar para ajudar a família, a mãe e o pai. O programa Pé de Meia vai custar para o governo federal mais de R$ 6 bilhões. O presidente Lula anunciou que vai viajar com o ministro Camilo Santana por todas as regiões do país para divulgar não só esse, mas outros projetos da pasta. E afirmou que vai cobrar de governadores e prefeitos o compromisso de melhorar os índices de educação do ensino público. O que nós estamos tentando fazer é evitar que esse dinheiro que a gente está colocando na educação seja no futuro colocado em prisões, seja colocado para recuperar um jovem que não teve oportunidade e caiu no crime organizado. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Também.